A maioria das pessoas se engana quanto a conteúdo. A maioria das pessoas que você admira como content creators começaram com a porra de uma câmera do celular ou uma webcam, um fundo fodido, não tinha um estúdio, não tinha uma equipe de produção. Cara, a única coisa que custa para produzir conteúdo é o seu tempo e uma câmera de celular. Ponto. E se você quiser produzir conteúdo escrito, é o seu smartphone e uma conta no Facebook, uma conta no Medium, uma conta no WordPress. Ponto. Se é conteúdo em áudio, é só você apertar o botão do gravador e estar lá. Se é conteúdo em vídeo, a câmera do seu celular já é suficiente. Então, produzir conteúdo não custa nada, custa o seu tempo.